Seja muito bem-vindo ao canal Jovem Rico Oficial, onde todos os dias eu te ensino a ganhar dinheiro pela internet. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma estratégia que você consegue ganhar 500, 200 e até 700 dólares em apenas algumas horas no Paypal. Isso mesmo pessoal, então fica comigo até o final, porque é muito importante você seguir o passo a passo corretamente. E como todos os dias as pessoas me perguntam como que eu ganho dinheiro na internet, eu resolvi separar um bônus pra você. Eu preparei um bônus gratuito que vai te ensinar a ganhar dinheiro na internet. Pra você ter ideia, esse daqui foi o faturamento que eu tive no último mês trabalhando exclusivamente pela internet. Dá só uma olhada. Eu quero te mostrar que realmente é possível trabalhar e viver pela internet. Tem muita gente hoje assim como eu vivendo exclusivamente na internet. Trabalhando onde e quando quiser, no conforto da sua casa, sem ter que aturar aquele chefe chato. Sem ter que se preocupar em pegar aquele trânsito horrível pra ir pra um trabalho que você odeia. Sim, isso é totalmente possível. Eu deixei aí na descrição do vídeo, no primeiro link, um ebook gratuito do meu amigo Alex. Onde ele ensina como ganhar dinheiro na internet. Do zero, do completo iniciante, o passo a passo que você tem que fazer pra ganhar dinheiro na internet. Ele também mostra como faz mais de 100 mil reais por mês. Isso mesmo, pessoal. 100 mil reais por mês trabalhando só pela internet. Clique aí no primeiro link na descrição do vídeo. Você baixa o ebook gratuito, não paga nada. E aproveita, pessoal. Porque eu não sei até quando que ele vai disponibilizar esse ebook gratuito. Baixa aí. Você não paga nada pra baixar. Você recebe o download aí no seu e-book, no seu e-mail. E aproveita, pessoal. De verdade. Você tem uma única chance de mudar de vida. Então vamos lá, pessoal. O site que você vai ter que utilizar aqui é o site chamado Respondent. Lembrando, eu já quero deixar bem claro. Todas as estratégias que eu mostro aqui no canal não são dinheiro fáceis. Ou algo que você vai se tornar um milionário, beleza? São estratégias apenas que eu ensino você que tá precisando de uma renda extra. Eu mostro sites e aplicativos aqui no canal pra você fazer uma renda extra, beleza, pessoal? Outra coisa também, eu não deixo o link dos sites na descrição do vídeo. Você pode pesquisar eles, beleza? No caso, o site que nós vamos utilizar no vídeo de hoje que eu quero te apresentar é respondent.io, tá? Esse site aqui, pessoal, ele basicamente é um site que trabalha com uma metodologia de freelancers, sim. Então tem muitos profissionais liberais aqui trabalhando nesse site. E como você pode ver aqui, ó, nossos pesquisadores estão procurando profissionais de negócios de todos os tipos. Olha só, esses trabalhos aqui de desenvolvedores de software, você pode ganhar 200 dólares, profissionais de marketing 150 dólares, executivos 700 dólares, usuários de software empresarial 150, proprietários de negócios 500 dólares, isso daqui por hora, tá, pessoal? Olha só, vendas e suporte 100 dólares e por aí vai. Tem vários tipos de serviços aqui, tá, pessoal? Aqui ele explica um pouquinho como que funciona. Primeiro você verifica o seu perfil, depois você entra ali em outros serviços e tudo mais, participa, né, de alguns serviços e aí você é pago, tá? E outra coisa, ó, depois disso, seja pago automaticamente via PayPal, então você já recebe direto aí na sua conta do PayPal. Vamos lá então pra começar, o que você tem que fazer? Simples, você tem que clicar aqui em Connect, é, em Connect não, Iniciar, perdão, clica aqui em Iniciar e aí ele vai perguntar duas coisas, se você é um pesquisador ou se você é um participante. Qual que é a diferença? O pesquisador, ele publica um projeto, recruta participantes gratuitamente e paga somente depois de encontrar aí as pessoas, né? E o participante, você é pago pra fazer serviços. O que nós vamos utilizar aqui é participantes. Quero ser pago por compartilhar minhas valiosas percepções, então escreva-se como participante, tá? Depois disso, ele vai pedir aqui pra você se registrar, você pode se registrar com a sua conta do Facebook ou com a sua conta do LinkedIn, tá? Ou também você pode colocar o seu e-mail aqui nessa caixa aqui e se registrar com o seu e-mail, aí vai ao seu critério, beleza? No meu caso, eu vou me registrar com o Facebook, então eu clico aqui e me registro com o Facebook, ó, bem rapidinho. Ah, tá, eu já criei aqui, tá aparecendo aqui um errinho, que eu já tenho uma conta nesse site, então eu tenho que fazer o login. Mas muito simples, você loga ali com o Facebook, responde ali os dados, né, completa ali o que ele pedir, preencher ali os campos e aí você já se registra no site. No meu caso, eu vou logar aqui no site. Antes de eu entrar aqui no site, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Tá saindo vídeos todos os dias aqui no canal, 7h15 da noite, beleza? Depois disso, pessoal, você vai colocar o seu e-mail ou se registrar com o Facebook e ele vai pedir esses campos aqui pra você preencher. Então, seu primeiro nome, tá, seu segundo nome, meu nome aqui, Jovem Rico, seu e-mail, beleza? Aqui a sua senha, preencher aqui a nossa senha e o seu número de celular, muito importante, tá? E aí ele vai enviar aí uma, você clica aqui em Send Verification Code e ele vai te enviar um código de verificação pra essa conta, pro seu celular. No caso, eu não consigo colocar aqui o meu celular, porque eu já me registrei, já tenho uma conta nesse site. Mas é muito importante, tá? Aí você coloca aqui sua data de nascimento, clica em Continuar e por aí vai. Então eu vou logar na minha conta, como eu já tenho a minha conta aqui. Pronto, pessoal, depois disso você vai conseguir logar aqui na sua conta. Você vai criar, vai seguir todos os passos a passo, depois vai logar e aí você vai entrar aqui na sua conta, beleza? Caso ele peça pra você verificar o e-mail, só você clicar aqui em Verify Your E-mail, Aí ele já vai verificar o seu e-mail, vai te enviar um e-mail de confirmação lá e tudo mais. Aqui é o seu dashboard, beleza? Que você consegue ver o tanto de pagamento que você tem, editar ali o seu perfil, tá? Aqui você tem um link de referência que eu já vou te explicar como é que funciona e por aí vai. Mas o foco aqui é em Browse Projects. Você vai clicar aqui em Browse Projects. E aqui ele vai aparecer vários projetos. Olha só isso daqui. Cada projeto vai te pagar uma quantia diferente. Esse projeto aqui vai te pagar 140 dólares. E ele tem aqui uma estimativa de 60 minutos. Ou seja, você leva aí uma hora pra fazer esse projeto e ganha 140 dólares. Esse daqui vai te pagar 30 dólares. Você aí faz a estimativa média aí pra fazer esse trabalho de 30 minutos. Então em 30 minutos que você terminar esse trabalho, você ganha 30 dólares. Olha só isso daqui. 160 dólares, 90 minutos. 150 dólares, 60 minutos. Eu vou traduzir a página aqui pra você ter uma noção como que funciona, tá? Aqui eles são profissionais, pessoal. Muito importante, tá? Ele é um site bem sério. Então não é qualquer trabalhinho que você vai fazer ali e acabou. São trabalhos de empresas grandes, empresas sérias. Olha só isso daqui, ó. Procurando indivíduos que trabalhem com conteúdo de suporte ao cliente, tá? Pra aí vai, teste de campo, enfim. Você trabalha com dados. Tem várias coisas aqui, tá? De empresas e tudo mais. Pô, jovem. Mas eu não sou especialista em nenhuma dessas áreas. Não sei nem falar inglês e tudo mais, tá? Aí que tá, pessoal. Você vai entrar e vai selecionar o trabalho que melhor se encaixa com você. Beleza? Por exemplo, esse primeiro aqui, ó. Venha dar sua opinião sobre um novo processo online para uma cooperativa de crédito. Essa entrevista de uma hora estará online e você terá que seguir ajuda e determinação de novas direções e ferramentas online. Uma pesquisa. Você vai ter que responder uma pesquisa ali, tá? No caso, em inglês. Tudo em inglês. Se ela for pesquisa, digitar, beleza. Você pode usar o Google Tradutor. Você clica aqui na pesquisa e tudo mais consegue ver, tá? E aí você clica aqui em comércio. A qualificação no rastreador. 15 questões, ó. E aí você responde essas questões e ganha esse dinheiro, tá? Então tem alguns serviços que você não precisa ser contratado e que você não precisa ter experiência nenhuma em nada, beleza? Agora eu vou te mostrar uma outra estratégia que é um pouquinho mais avançada também e que vai te permitir você ganhar dinheiro no piloto automático, tá? Como que funciona isso? Você vai voltar aqui no seu painel de controle, não. Você vai vir aqui em referências, ó. E aqui você vai ver que você consegue ganhar 20 dólares para referências. Olha só que legal. E você ganha 50 dólares para referências de projeto. Indique alguém para um projeto específico e receba 50 dólares. Se ele for selecionado e completar uma entrevista de pesquisa e tudo mais. Então, você não precisa absolutamente de nada. Olha, você pega ali o seu link, divulga o seu link e quando alguém entrar, você pode ganhar ali de 20 a 50 dólares. Quando alguém entrar aqui e começar a trabalhar nos projetos, beleza? Então, é uma excelente forma aí para você fazer uma renda passiva. Já pensou, pessoal? Fazer de 20 aí a 50 dólares. E agora, você vai pegar esse link aqui, ó. Copia ele. E aí, você vai entrar nesse site aqui chamado Webmaster Sum, tá? Esse site aqui, ó. www.webmastersum.com Esse site aqui é um fórum de pessoas. Ele é tipo Yahoo, sabe? Só que um fórum. Um fórum gringo muito grande, muito conceituado. Que ele é um fórum especialmente por dinheiro. Se eu pesquisar money, olha só isso daqui. O tanto de fórum, o tanto de pesquisas que as pessoas estão, ó. How to make money on Facebook. How to earn money online, ó. Você clica aqui. Como ganhar dinheiro online, tá? E tem muita gente aqui, ó. Interagindo, conversando. E aí, você vai vir aqui no Webmaster. Vai entrar, vai criar um post, tá? Vai interagir com o pessoal nos fóruns. Vai responder aí a galera no fórum e tudo mais. Divulgando o seu link de afiliado. Mas você não vai fazer spam, tá, pessoal? Muito importante. Agora, eu vou te mostrar uma metodologia. Um template aqui que eu utilizo. Que eu vou te mostrar. Que é em inglês, tá? Induzindo o pessoal aí pra entrar no seu link. Então, você entra aqui num post, por exemplo, e tudo mais. Responde o pessoal e coloca ali o seu link de afiliado, beleza? E olha só. Como você pode ver aqui, ó. Tem replies, ó. 11 replies, resposta, tá? Então, pessoal tá em peso aqui no site. 15 respostas. 29 respostas. Então, assim, tem bastante demanda. Se você vir aqui em fóruns, ó. Tem milhões de fóruns. Olha só esse daqui, ó. Todos esses daqui foram recentes, ó. Como eu investi dinheiro. Como eu uso o Instagram pra ganhar dinheiro. Ó, tem inúmeros fóruns. Você pode navegar. Eu não vou fazer um tutorial completo do fórum. Senão, esse vídeo vai ficar muito longo, tá, pessoal? Mas, basicamente, quando você entrar no fórum, você clica aqui em register, ó. Criar aqui uma conta. E aí, você clica aqui em join now no free, tá? Que é o basic, que ele é o de graça. E aí, você preenche todos os dados ali, tudo bonitinho. E se registra, tá, pessoal? Não tem erro nenhum. Agora, eu vou te mostrar o template que eu te falei. Pra você colocar aí, criar posts. Entrar nos fóruns, publicar e interagir com o pessoal. Pra divulgar o seu link de afiliado. E ganhar de 20 até 50 dólares no site Responded. O primeiro é... Forum Post One. Oi, tudo bem? Meu nome é tal, tal, tal. E eu sou novo aqui no fórum. E tal, muito prazer te conhecer. Tava pensando aqui, vocês já ouviram falar no Responded? Eu consigo ganhar dinheiro com ele e tudo mais. Tem várias formas aí de renda passiva. Dá uma olhada. E aí, ali você coloca o seu link. Olha só que legal, pessoal. É uma excelente oportunidade, tá? De renda passiva. E, pessoal, tem muito acesso. O Responded tem muito acesso mesmo. O pessoal ali navegando todos os dias. Todos os dias ali tem fóruns novos. Pessoas ali comentando e tudo mais. Criando posts. Posts interagindo, né? Porque o pessoal quer saber como ganhar dinheiro. Então, é uma demanda muito grande. Então, você pode, cara, você pode fazer ali 50, 100, até 700 dólares ali por hora, tá? Porque muita gente tá entrando. E se você começar a publicar esses posts em diferentes fóruns, em diferentes posts e tudo mais, O pessoal vai interagindo. E só dele entrar ali no seu link, se cadastrar e começar ali a trabalhar, você já ganha de 20 a 50 dólares. Tá aqui esse template bem interessante. Achei bem bacana aí apresentar pra você, pra você não ficar perdido. E esse daí, primeiro site. O site responded.io, tá? E o segundo aqui, o webmastersun.com. Já se inscreve no canal, ativa o sininho aí de notificações, se você ainda não é inscrito, Pra receber todos os vídeos.